Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, na paz de Deus, vamos lá mais um vídeo. Eu, sinceramente, sobre o filme de Marighella, eu sempre vou repudiar os terroristas, ainda mais o esquerdopata como que ele foi, mas primeiramente eu quero falar do Wagner Moura, ator. Eu nunca fui fã dele, sempre achei esses atores recentes medianos, ele pode ter feito uma grande atuação no filme Tropa de Elite, não vou negar, mas não é que é negócio pra mim que eu vou bater palma pra ele e achar ele um ator do porte de Lima Duarte, ator Fagundes, Tony Ramos, que pra mim é a trinca de atores excelentes, Regina Duarte, a Glória Menezes, Tarcísio Meira, são esses atores assim que na época quando eu era moleque assistia novela, essas coisas assim, todo mundo já assistia algum dia e enchia os olhos, mas essa safra nova, Bruno Galhassi, Bruno Marquezinho, Marina Rui Barbosa, essas safras de atores pra mim, nenhum enche meus olhos, não é por questão da resistência, é porque eles não, não sei, eles não me empolgam, me empolgam sim de achar, ah, eles são grandes atores, tô contra a cena, eu acho que eles são atores de mídia forçada, não tô querendo dizer o caso do Wagner Moura, ele teve atuações boas sim, é claro, teve, mas não foi, não é que é ator que eu acho que é um bam bam bam, é a minha opinião simples, a atuação dele, o próprio de elite, foi boa, excelente, mas não é que é ator que eu tenho autoestima, achei ele o grande ator, não, ali dentro dos filmes, eu vi filme dele, que ele contracenou com caras grandes de Hollywood, o Wagner Moura, mas eu, pra minha opinião, eu ainda acho a Alice Braga a maior atriz brasileira, de filmes hollywoodianos, Rodrigo Santoro participou, mas eu acho que ela tem um currículo melhor dos atores brasileiros em filmes hollywoodianos, beleza, ele quer fazer essa resistência, ele é o ator da resistência, aquela resistência esquertopata, do pessoalista, eu acho que ele quer aparecer mais do que o filme, o filme em si é um lixo, vale ressaltar isso, tentando colocar aquela retórica de um guerrilheiro que lutou pela pátria, nunca, Marighella foi um bandido safado, terrorista, assassino, a gente devemos sempre ressaltar isso, Marighella foi bandido, Wagner Moura está apoiando um terrorista, imagina, então eles vão ter que, já que ele está glamourizando um terrorista, por que que ele não glamouriza então Bin Laden, Bin Laden foi um terrorista, daqui uns tempos, já que ele quer glamourizar os terroristas, daqui uns tempos ele vai, os ditadores, o que que ele não faz então do Stalin, do Hitler, então foi dois canalhas, e ele tendo essa visão de apoiar um terrorista, ele já está acabando com a sua reputação midiana, porque, para mim, eu não perco nem o tempo de pensar em ter uma hipótese de assistir um lixo daqui, primeiramente que eu moro no interior e não tem nem cinema aqui, e nem me interessa se tivesse, você até é louco, cara, perder meu tempo de ver um filme exaltando um cara, eu acho que Maringhella tinha que ser, quem que defenda ele, seja enquadrado como cúmplice de terrorista, o Brasil chega de exaltar bandido, lugar de bandido é a cadeia, bandido que é exaltado para os outros, é mais canalha as pessoas que exaltam bandido, mas vamos saber que, essa luta dessa resistência, é contra o governo, eles fizeram esse filme visando bater de frente com o governo, vocês entenderam? Espero que entendam e reflitam, esse filme é um lixo, Wagner Moura, para mim, não é um grande ator e, para mim, não passará de mais um lixo cultural que vai vir aí para exaltar um bandido terrorista. Fica com Deus, fui!